A segunda-feira foi de volta às aulas, pelo menos para algumas escolas públicas municipais de Pindaré. De acordo com a Secretaria de Educação do município, somente alguns alunos do segundo, do quinto e do nono ano das zonas rural e urbana voltaram às atividades ainda de forma híbrida, ou seja, parte dos alunos de forma presencial e outros online. Nós reunimos na semana passada para fecharmos o nosso protocolo de biossegurança, juntamente com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária foi às escolas e através da Secretaria de Saúde foi feita a dedetização dessas escolas, em especial da zona rural, para que nós pudéssemos iniciar em algumas escolas de forma semipresencial, ou seja, de forma híbrida, em algumas das nossas escolas. Rita Maria Trindade, que é a Secretária de Educação de Pindaré, explicou que para que fosse possível o retorno das aulas, foi preciso um trabalho conjunto entre educação e saúde para atender os protocolos de segurança. A Secretária de Educação teve que comprar equipamentos de proteção, tanto para os alunos, quanto para os professores da rede municipal de ensino. Nós tivemos alguma dificuldade para adquirir esses equipamentos, por conta que a maioria das nossas escolas estavam com pendência na Receita Federal, porque todos nós sabemos que as nossas escolas, elas têm unidade executora, mas estavam com dificuldade de estar fazendo esse trabalho, de estar mexendo nesse recurso, por conta da dificuldade com a Receita Federal. Mas graças a Deus nós já estamos conseguindo resolver essa situação, portanto a maioria dos diretores já estão providenciando todos esses equipamentos, tanto para os alunos como para os professores. A Secretária explicou ainda que a maior dificuldade no município hoje para receber os alunos ainda é a condição das escolas. Enquanto essas reformas não acontecem, nós estamos em parceria com a rede estadual, que nos cedeu alguns espaços ociosos das escolas. No caso, nós temos a escola Raimunda de Nazaré Janssen, que vai funcionar na escola Francisco das Chagas Vasconcelos. A escola deputado João Araújo Silva vai estar funcionando três turmas no higiene central e mais duas na escola Firmina Augusto Rabelo. E a escola Maria Amélia Silva vai estar funcionando na escola Caiquinho. E a maioria das nossas escolas nós já conseguimos fazer um paliativo na questão estrutural, principalmente do teto dessas escolas. Muitas delas estavam com grades totalmente partidas, telhado quase caindo e nós tivemos que priorizar isso. Às vezes as pessoas imaginam assim, ah, mas as escolas não estão reformadas porque não estão pintadas. Realmente não pintamos, porque nós priorizamos a estrutura, inclusive dos telhados dessas escolas e banheiros. Que nós estávamos com essas escolas sem nenhuma condição do professor ou do aluno utilizar um desses banheiros dessas escolas. Para os pais e os alunos, a volta às aulas é um momento de muita alegria, para quem já estava há mais de um ano fora da sala de aula. Foi bom que a gente veio saber como é que os alunos estão, que aí sentindo falta das escolas, das professoras. Aí hoje eu perguntei para ela se ela gostou, ela disse que gostou. Aí a gente está trazendo ela de vez em quando, é eu, é a mãe dela. É importante nesse momento também tomar os cuidados, usar máscara, né? Ah, é. É importante estar se mantendo à distância e usando todo o tempo a máscara para não pegar essas doenças que estão muito contagiando as pessoas, matando muito as pessoas e as famílias e crianças. Maria Rita, como é que foi? Gostou do primeiro dia? Como é que foi voltar às aulas? Foi legal. Estava ansiosa? Estava. E agora é tentar recuperar o tempo perdido, né? É.